Vamos agora para o Rio de Janeiro, porque a Polícia Federal prendeu por lá o ex-deputado Paulo Melo, ele que era deputado estadual e prendeu também o empresário Mário Peixoto, a suspeita de fraudes em contratos com os governos estadual e também com o governo federal. Vamos jogar a bola então direto para a Raquel Amorim. Conta essa história para a gente, Raquel. Esse ano, ao todo, foram cinco pessoas presas. A operação é um desdobramento da Lava Jato e investiga fraudes em empresas que prestam serviços para os governos estadual e federal. Segundo as investigações, pessoas ligadas ao empresário Mário Peixoto trocaram informações sobre compras para os hospitais de campanha. Vamos saber mais informações com o repórter Ricardo Pereira. Ricardo, bom dia para você. Conta para a gente, todos os presos já chegaram à superintendência da Polícia Federal? Bom dia, Raquel. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Ainda não. São cinco pessoas presas. Até agora, pelo menos três chegaram à superintendência da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Essa operação começou hoje bem cedo. Cerca de 140 agentes distribuídos em 25 equipes da Polícia Federal que prenderam o ex-deputado estadual Paulo Melo, o empresário Mário Peixoto e outras três pessoas. Operação batizada de Favorito. Surgiram indícios de fraude. As investigações apontaram para esses indícios de fraude nas compras e aquisições para hospitais de campanha no enfrentamento à Covid-19. A Polícia Federal diz o seguinte, eu vou ler a nota aqui. A organização criminosa persiste nas práticas delituosas, inclusive se valendo da situação de calamidade ocasionada pela pandemia do coronavírus. Calamidade ocasiona no quê? Situação de calamidade permite as contratações emergenciais. Se é emergencial, não tem licitação. E aí se abre essa possibilidade, se abre essa brecha para que esquemas milionários possam ser fechados de maneira irregular, de acordo com a Polícia Federal. Esquemas, contratos fechados com o Poder Público. A estimativa é de que esse grupo tenha desviado 3 milhões e 900 mil reais nesse esquema que envolve a saúde pública do Rio de Janeiro. A Polícia Federal afirma também que o grupo pagou vantagens indevidas a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, deputados estaduais e outros agentes públicos. Deputados estaduais, a gente fala a respeito do ex-presidente, na verdade, ex-deputado estadual, ex-presidente da Alerje, Paulo Mello. Foi o primeiro preso a chegar que a superintendência da Polícia Federal não estava algemado, estava no banco de trás da viatura, utilizando máscara, procedimento padrão. Não fez muita questão de esconder o rosto, mas desembarcou muito longe do alcance aqui da imprensa. Mesmo assim, a gente conseguiu captar, capturar esse momento em que ele chegava, desembarcava da viatura e era encaminhado aqui para a parte interna da Polícia Federal. Lembrando que ele já foi condenado, já foi preso, condenado a 12 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e organização criminosa. Ficou preso do ano passado até março desse ano, saiu para cumprir prisão domiciliar. Peixoto foi preso em Angra dos Reis. Ele é dono de empresas que fecharam diversos contratos, como o de fornecimento de mão de obra terceirizada com o governo estadual. Na verdade, com os últimos governos, isso desde a gestão de Sérgio Cabral. Esse nome da operação favorito é porque, há pelo menos 10 anos, Peixoto seria o favorito dos gestores nesse acordo, nesses acordos, nesses contratos diversos, em diversas áreas aqui no Rio de Janeiro. Os mandados, incluindo os 42 de busca e apreensão, foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, diz o juiz. Em razão dos indícios da prática dos crimes de lavagem de capital, organização criminosa, corrupção, peculato e também evasão de divisas. Os investigadores da Lava Jato fizeram interceptações com autorização da Justiça e descobriram que pessoas ligadas a Peixoto trocaram informações a respeito de compras e licitações dos hospitais de campanha no enfrentamento à pandemia no Rio de Janeiro. E o contrato foi vencido pela Organização Social IABAS. A gente tem algumas fotos que a Polícia Federal divulgou um pouco mais cedo, uma foto que mostra um montante de dinheiro de 21 mil reais. A polícia ainda não divulgou a quem pertencia a esse montante. Mas chama a atenção uma outra apreensão, não se tem ainda o valor exato, porque é uma quantia enorme, é um dinheiro que ainda está sendo contado, mas foi encontrado na casa de um dos alvos, no município de Valença, região sul do estado do Rio de Janeiro. Esse alvo, segundo a polícia, é morador do Rio de Janeiro, da capital, mas estava em Valença justamente por conta da pandemia. Estava em quarentena, cumprindo a quarentena, o isolamento, enfim, na casa dele em Valença. São duas prisões em Angra, uma em Saquarema e duas no Rio. A informação que a gente tem é que o empresário Peixoto saiu de Angra há mais ou menos 30 minutos e está a caminho aqui da Superintendência da Polícia Federal. Era hoje uma movimentação muito grande, até devido ao número excessivo de agentes, um número muito grande de agentes, 140 policiais federais, um entra e sai de viaturas a todo momento, correria de imprensa. A gente continua acompanhando e aguardando a chegada do empresário a qualquer momento. Voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.